É o Sol do Bem Eu plantei, eu plantei Uma semente namorada E nasce uma trinca de gays Sorrindo, sorrindo, enxurro o meu pranto Então te chamo, pois vão falar sobre nós No tronco eu vi Os personagens que são inspiração Mas a razão de ser o Sol É esse amor que nem cabe na canção Os meus chapéus Terminei a obra e fui sambar A arte dessa velha e preta É a riqueza que vamos levar Eu sou o poeta que mora em mangueira Danço de cansa e arroceira Pro alto de um canto que espreita e parece um luar Laiá, laiá, do engraxate até a gafieira Moça me traz a bandeira No corpo e na alma de um povo o Sol nascerá Eu sei Sei que já fui vendedor Mas jamais puxador Com unidade Um dia ela disse-me assim Meu Deus, filho, cruzou a eternidade Esco esse chão, tudo anda, vai lá Teu coração é meu par Coroado eu fui Lá no palácio de mangueira Todo herdeiro da nobreza Carrega o meu brilho e meu olhar Ainda é cedo o amor Ainda há tempo de entender Por quem não tem valor Sou a favela, hein? Sou a favela que você não vê Diga quem sou Estação primeira Sou a voz samba no pé e o dom que nos criou Diga quem sou Pra nação inteira Somos todos José, lá o vindo de Angelo Diga quem sou Estação primeira Sou a voz samba no pé e o dom que nos criou Diga quem sou Diga quem sou Pra nação inteira Somos todos José, lá o vindo de Angelo Eu sonhei Eu sonhei Ventei o povo em verde e rosa Te deleteço, me escova E o sul doce e bate outra vez Eu plantei Eu plantei Uma semente na alvorada Uma semente na alvorada E nasce uma trinca de gays Só me deu Enxugo o meu tronco Então te chamo Pois não falar sobre nós O tronco eu vi Os personagens, personagens Os personagens que são Inspiração Mas a razão de ser o sol É esse amor Que nem cabe na canção Os meus chapéus Então fica rola Bebe, nem abre, fui sambar A arte dessa pele preta É a riqueza que vamos levar Sou poeta, sou poeta Sou poeta que mora em madeira Que mora em madeira Danço de crença rozeira Pro amor de um canto Que espreita e parece o luar Laiá, laiá, laiá Tu encaixaste até a gafieira Ou sabe, traz a bandeira O corpo e na alma do corpo Só nascerá Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei que já fui vendedor Mas jamais puxador Com a unidade Um dia Um dia Disse-me assim Meu Deus, filho, cruzou A eternidade Me esquece, chão Descubre, delegado Teu coração é meu par Coroado eu fui Eu fui No palácio de uma tem-vadeira Todo eterno da bandeira Carrega o meu filho e te-vore Ainda é cedo amor Ainda há tempo de entender Pobre quem não tem valor Sua favela que você é meu bem Diga quem sou Estação Primeira Sua voz salvada no pé E o bom que nos criou Meu presidente Diga quem sou A bebeira Era a salva inteira Somos todos o zelo Ao vim do dia Diga quem sou Diga quem sou Estação Primeira Sua voz salvada no pé E o bom que nos criou Meu presidente Diga quem sou A bebeira Era a salva inteira Somos todos o zelo Ao vim do dante Eu sonhei Sonhei Pintei o morro em verde rosa Minha bateria De entender Eu sou Tudo bem E o sudo hoje bate outra vez Tem que respeitar meu tamborim Eu plantei Uma semente na alvorada E nasce uma briga de igreja E nasce uma briga de igreja E nasce uma briga de igreja Eu sei Eu sei que já fui vendedor Mas jamais puxador Com comunidade Um dia ela disse-me assim Meu Deus filho cruzou A eternidade Esque Esqueci chão Fundo anda Vai lá Meu coração Meu coração é meu pai Coroado eu fui Lá no palácio de bandeira Todo é queiro da pobreza Carrega o meu brilho em teu olhar É uma estação primeira de madeira Que vai me descer do amor Ainda tenho que entender É agora Pobre é quem não tem valor Sou a favela que você não vê Diga quem sou Estação primeira Sou a voz samba no pé E o dor que nos criou Diga quem sou Pra nação inteira Somos todos do zero E o dia Diga quem sou Diga quem sou Estação primeira Sou a voz samba no pé E o dor que nos criou Diga quem sou Pra nação inteira Somos todos do zero A ouvido de Angenor Somos todos do zero A ouvido de Angenor Somos todos do zero A ouvido de Angenor É o som do bem, Mangueira